Só Tua glória 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 Me satisfaz Senhor Peço a dizer para o Senhor, mostra-me a Tua glória Senhor Fica para Ele, eu não quero somente a Tua presença, eu quero a Tua glória Senhor Só Tua glória 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 Me satisfaz Senhor Só Tua glória 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 Só a Tua glória, só a Tua glória, eu quero mais, só a Tua glória, só a Tua glória, só a Tua glória, é sobre mim Senhor. A glória dEle querido, fecha os seus olhos, ó, a glória dEle tá arrancando o pecado, ó, a glória dEle tá arrancando o pecado, fala com Ele, fala com Ele, eu me arrependo Senhor, fala com Ele, eu me arrependo Senhor, quero ser diferente. Ó Ele curando, ó Ele arrancando meu irmão, arranca o pecado, arranca, arranca, arranca Senhor, arranca Senhor, eu que tenho lábios impuros, eu que vivo no meio de pessoas de lábios impuros, toca-me Senhor, toca-me Senhor. Ó, Senhor, eu me abençoar, ó, Senhor, recebe, recebe a liberdade do Senhor, recebe a liberdade do Espírito Senhor. Vem derramar Tua glória, vem derramar a Tua glória, vem derramar a Tua glória, vem derramar a Tua glória. Tua glória sobre mim, Senhor. Tua glória sobre mim, Senhor. Vai se colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vem derramar a Tua glória, vem derramar a Tua glória. Não perca, não perca a presença, não perca a glória, não perca o Espírito, não perca o Espírito, não perca o Espírito, não perca o Espírito, não perca o Espírito. Deus está incendiando pessoas aqui, meu irmão, com a glória dEle. Será que você está entendendo isso? Deus está incendiando pessoas com a glória dEle. Talvez você tenha dito assim, que está difícil, tem sido difícil permanecer, tem sido difícil aguentar. Mas Deus está dizendo assim, a minha glória, a minha glória vai fazer você perseverar. Minha glória vai fazer você perseverar. Creia em nome de Jesus, igreja. Creia em nome de Jesus. Levante suas mãos, Senhor. Fala, Senhor, a Tua glória é que me satisfaz. A Tua glória me basta. Fala assim, Senhor, eu quero mais. Eu quero ser um guloso da Tua presença. Mas eu também quero viver o melhor da Tua glória. Em nome de Jesus. Rapidinho, querido, eu queria que você ainda continuasse com seus olhos fechados. Que seja uma, meu irmão. Mas o Senhor, Ele disse assim, que há pessoas que Ele quer salvar nesse lugar. Que seja uma. Mas há pessoas que querem, que precisam ser salvas por Jesus aqui. Eu queria que você, com um aceno de mão, você levantasse as suas mãos. Você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Você que quer aceitar Ele como Cristo, o Salvador da sua vida. Levante bem alto a sua mão, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que esses lá atrás, trouxessem eles aqui na frente. Vocês ficassem aqui na frente. Senhor, eu quero me reconciliar. Eu quero me reconciliar. Fica aqui na frente. Em nome de Jesus. Vocês que estão cheios da glória, vocês vão ficar em volta para orar por eles. Vem bem rápido aqui. Em nome de Jesus. Eu podia ir para frente. Eu podia, já que acabasse, querido. Mas o Senhor, Ele disse assim, eu quero salvar. Eu quero salvar. Eu quero salvar. Se há mais, meu irmão. Lembra que eu disse. O Senhor quer ter um encontro com você. E você está dizendo. Ah, na hora dEle. No tempo de Deus. Quando eu senti no meu coração, meu irmão, o seu coração, ele tem que pertencer ao Senhor. Em nome de Jesus. Ele tem que pertencer ao Senhor. Então, já sai do seu lugar e vem vindo para cá para frente. Você não vai ser mais o primeiro. Já tem uns muito corajosos aqui. Olha só quantos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem, vem. Só a tua glória. Continua só a tua glória. Esse homem baixinho. Levante toda a igreja as mãos aqui para eles. Queria que vocês na frente pudessem dizer assim. Senhor. Vocês na frente aqui. Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu declaro que o meu nome. Diga o seu nome agora aí. Diga o seu nome. Fala assim. O meu nome. E aí você vai dizer o seu nome. Está escrito no livro da vida. Fala assim. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Falei nada. Nem ninguém. Vai me roubar. Da tua presença. E da tua glória, Senhor. Fala. Me reveste, Pai. Em nome de Jesus. Me reveste, Senhor. Eu queria que vocês pudessem dar um abraço neles aqui. E orar por eles. Em nome de Jesus. Diga isso, igreja. Diga isso, igreja. Diga isso. Só a tua glória. 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 E me satisfaz, Senhor. Oh, só a tua glória. Mais uma vez, igreja. Toda igreja. Diga isso. Diga isso. Só a tua glória. Forte, forte. Só a tua glória. 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 Me satisfaz, Senhor. Só a tua glória. Só a tua glória. Só a Tua glória Vem derramar a esperitação Só a Tua glória 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 Vem, vem, vem Só a Tua glória Me satisfaz